Eu avisei que mesmo com os erros eu ainda ia ser rei Focado toda noite disso não me afastei Seguindo o meu caminho com as minhas próprias lãs Viva a vida sem, passo a passo bem longe do fim Não existe limite pra mim, força de leão pra correr atrás do Jim Eu sonhei, eu tava bem distante mais do que a última vez Desde as ruins que estavam perto eu cortei Mantive a postura e a meta eu tracei E eu sabia que eu ia chegar longe Hoje em geral sabe meu nome Andando nas ruas igual longe Calma e posturado com o bonde Que eu ia chegar longe Hoje em geral sabe meu nome Andando nas ruas igual longe Calma e posturado com o bonde Olha só Que eu ia chegar longe Eu sonhei, eu tava bem distante mais do que a última vez Desde as ruins que estavam perto eu cortei Mãe e posturado com o bonde Mãe e posturado com o bonde E eu sabia que eu ia chegar longe Hoje em geral sabe meu nome Hoje em geral sabe meu nome E eu sou um monge Calma e posturado com o bonde E aí mister Quando é que você vai me levar pra conhecer aquela sua suíte lá em Copacabana? Você não disse que eu era sua number one? Você não disse que eu ia chegar lá em Copacabana?